A venda no legal invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens dou por aberta a sessão. Convido o vereador Rocal para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Oi. Ata da 85ª sessão extraordinária em 29 de outubro de 2020. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe Presidente e doutor João Ricardo a convite. As 15 horas em ambiente híbrido com a presença dos senhores vereadores Alexandre Esquerdo, Atila Alexandre Nunes, Babá, Carlo Caiado, Carlos Bolsonaro, César Maia, doutor Carlos Eduardo, doutor Gilberto, doutor Jairinho, doutor João Ricardo, doutor Jorge Manaia, doutor Marcos Paulo, Eliseu Kessler, Fátima da Solidariedade, Felipe Michel, Fernando William, Hinaldo Silva, Ítalo Siba, Jaida Mendes Gomes, Jones Moura, Jorge Felipe, Júnior da Lucinha, Leandro Lira, Leonel Brizola, Luciana Novaes, Luiz Carlos Ramos Filho, Major Eli Tuzalem, Marcelino da Almeida, Marcelo Ará, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, Professor Célio Luparelli, Professora Dalmir, Rafael Aluísio Freitas, Reimon, Renato Cinco, Renato Moura, Rocal, Rosa Fernandes, Tânia Bastos, Tarciso Mota, Tereza Berger, Tiago K. Ribeiro, Vera Lins, Verônica Costa, Weliton Dias, Zico e Zico Bacana, 48, assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente, e ocupa o lugar de secretário, senhor vereador, Jones Moura, a convite. Encerra-se a sessão às 18 horas e 6 minutos. Aprovada a ata, faça seu grande expediente para a comunicação de liderança, convido o vereador César Maia. Muito obrigado, senhora presidente. É um texto que eu publico hoje, que é a teoria das catástrofes e a política. Peço dar como lido e transcrever no Diário Oficial. Bom, a presidência, a presidência acolhe a vossa solicitação. O primeiro inscrito é o senhor vereador Leonel Brizola Neto, que dispõe de cinco minutos. Desculpa. Obrigado. Nada, que isso, presidenta Tânia Bastos. Antes de mais nada, quero dar a minha solidariedade ao vereador Zico Bacana, que sofreu uma violência inaceitável. Quero deixar aqui a minha declaração de repúdio a esta violência e que o conforto e que melhoras ao vereador. Agora, senhoras e senhores vereadores, o que me traz aqui é uma questão extremamente preocupante, extremamente perigosa, que está ocorrendo no Brasil e ocorre agora no Senado, que é a questão da autonomia do Banco Central. A maioria absoluta, vamos dizer assim, dos nossos economistas é vende-pátria e entreguista. Ora, nossos economistas, a maioria deles, querem ser reconhecidos e aplaudidos pelo estrangeiro, pelos países estrangeiros que nos exploram. Ou seja, é o PHD do entreguismo pago em dólar. Nós temos que didatizar o papel do Banco Central à população, ao povo. Não podemos aceitar este papel, colocado aí por Guedes e sua turma, um papel colonizador e colonialista do Banco Central. Basta a gente prestar atenção do fio da história. O BC do governo Bolsonaro está sobre a direção, a direção de Roberto Campos Neto. Ou seja, um neto do Roberto Campos, que como se sabe durante toda a sua longa vida, nunca atuou, agiu, trabalhou em prol dos interesses nacionais. Parece que é uma barricada de Roberto Campos no Banco Central. Barricada 1, Roberto Campos 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, virou uma franquia. Paulo Guedes deve ser o nono. Deve ser o nono. Então, eu quero lembrar aqui, meu avô Leonel Brizola via nisso, como o câncer da nação. A autonomia do Banco Central. Conceder a autonomia do Banco Central é acabar com a autonomia do povo brasileiro. Ou seja, a autonomia do Banco Central era vista pelo meu avô sendo um Estado dentro de um outro Estado. ou seja, isso é inconcebível, inconcebível, a não ser num país dependente. E sem vergonha, sem vergonha. Meu avô Leonel Brizola gostava de apontar o exemplo da Argentina. Ele falava do tal economista Raul Prebs, do BC argentino. E como é Paulo Guedes, vamos dizer agora, entendido em Keynes, meu avô dizia que o Prebs, argentino, tinha um caso de amor com a Libra Esterlina. Com a Libra Esterlina, perdão. Bretton Woods. Ou seja, era um verdadeiro representante do imperialismo inglês. Então, eu quero deixar aqui o meu repúdio a essa tentativa de autonomia do BC. Só poderia ser trabalhada por essa turma econômica ignorante picareta dirigida por Paulo Guedes. E tem certeza que essa turma, tem certeza, logo, logo estará exilada em Miami. Paulo Guedes, em Miami, com a patota Gangster, da família Bolsonaro. Então, vou deixar aqui o meu repúdio a essa tentativa de dar autonomia ao Banco Central, que vai acabar com os municípios do país, vai acabar com a autonomia da nação. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. O próximo orador é o senhor vereador Rocal, que dispõe de cinco minutos. Senhor presidente, quantos estão inscritos até o momento? Vereador, após o Rocal, não tem mais nenhum inscrito. Vossa Excelência vai se inscrever? Eu vou. Me inscrevo. Ah, vereador Cesar Maia já tinha se inscrito aqui. Bom som. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos que nos assistem pela TV Câmara, boa tarde. Primeiramente, como não poderia ser diferente, como os demais colegas, quero aqui prestar toda a minha solidariedade ao vereador Zico Bacana. Esse episódio é um atentado à democracia e o Estado do Rio de Janeiro não pode permitir que episódios semelhantes a esses possam acontecer na cidade do Rio de Janeiro. A população tem que ter a sua liberdade de escolher seus candidatos. Os candidatos têm que ter o livre acesso à população, garantindo a sua própria segurança e de seus colaboradores. Senhora presidente, eu uso dessa tribuna, nesta tarde de hoje, para chamar a atenção das autoridades municipais, no que tange a Secretaria Municipal de Transportes, quanto algumas linhas de ônibus do bairro de Campo Grande. Com essa pandemia, houve uma redução de até 40% em algumas linhas que atendem a população de Campo Grande. E, desde esse recomeço, essa reabertura, os ônibus continuam ausentes em muitos bairros no bairro de Campo Grande. Eu dou o exemplo. Ontem, eu estava na estrada do Moinho, percorrendo, conversando com os moradores, e de cada 10 moradores que eu conversava, pelo menos seis falavam cadê o ônibus? Cadê o 837? Cadê o 836? Ao passear no Mendanha, cadê o 850? Cadê o 895? Fora o próprio Rio da Prata, o 846, o 847, o Arnaldo Eugênio, o 848. Ou seja, houve a redução da frota por conta da pandemia e parece que, para a empresa de ônibus, essa pandemia ainda não acabou. Já entrei em contato com o secretário, pedindo que, realmente, ele pudesse fazer uma operação, uma fiscalização mais dura no bairro de Campo Grande, já me dirigi ao gerente local para que, de fato, ele pudesse também fiscalizar, pontuar, mas, senhora presidente, infelizmente, nada disso tem surtido efeito. na Câmara de Vereadores desde 2015, sem menor dúvida, eu devo ser o vereador que mais questionou, através de requerimento de informação, através de indicação legislativa, sobre a questão da fiscalização dos ônibus na cidade, em especial modo Campo Grande. Eu sempre acreditei que tudo, tudo quanto ao órgão público, quando há uma fiscalização, a coisa acontece. Agora, se não tem fiscalização, fica realmente, a Deus dará, o abandono e a falta de atendimento na fonte. A palavra mágica é fiscalização. Nós fiscalizamos enquanto poder legislativo, a prefeitura tem que colocar seus fiscais lá para, de fato, autuar, para, de fato, se for o caso, tirar de circulação alguns ônibus que estão em situações precárias, mas a população, ela nunca pode, nunca pode, em hipótese alguma, deixar de ser servida. Nesse trecho, senhora presidente, do moinho, o morador anda quase 500 metros, quase 500 metros, para acessar o primeiro, o primeiro ponto de ônibus. 500 metros de dia e 500 metros da noite quando volta para a sua casa. já fiz a solicitação para que o consórcio Santa Cruz pudesse estudar a possibilidade de extensão da linha 837 até o Baiapa. Nada aconteceu. E olha que eu estou me falando, na época que ainda o secretário era o Rafael Viciani. De lá para cá, quantos outros, quantos outros, Alexandre de Sansão, quantos outros passaram à frente da Secretaria de Transporte e não conseguiu, nenhum deles conseguiu dar dignidade ao transporte para aquela população. Então, eu rogo que o atual secretário possa, de fato, olhar com carinho aquela população da Estrada do Moinho, que, de fato, possa pensar na extensão do itinerário da linha 837 ou, quem sabe, colocar mais um ônibus na linha 836 de maneira que, pela Estrada dos Caboclos, que hoje está toda recapeada, possa atender a população do Baiapa. Alternativas têm. O que não tem é força de vontade, é garra, é vontade de querer atender a população na ponta. Então, senhora presidente, não poderia deixar nesta tarde de hoje de registrar isso, que a população de Campo Grande continua sofrendo com o transporte público por conta da falta de fiscalização, seja através da Secretaria Municipal de Transporte ou seja na ponta através da gerência local. Era o que eu tinha para falar nesta tarde, senhora presidente. Muito obrigado. Próximo inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de cinco minutos. Obrigado, senhora presidente. prestar minha solidariedade total ao vereador Zico Bacana e o nosso acompanhamento de todos nós da investigação que começa a se processar para ver que origem é essa do atentado ao vereador, que é o atentado a ele, a sua família e a democracia. Senhora presidente, as eleições americanas este ano ocorrem na data de sempre, primeira semana de novembro. mas pela primeira vez no nosso caso, ocorrerão antes das eleições no caso municipais. Isso tem uma importância muito grande, que as eleições americanas geram um enorme impacto. De hoje a mais uma semana, oito dias, nenhum assunto mais terá importância nos meios de comunicação do que as eleições americanas. Isso gera um enorme impacto. como se sabe, a formação de opinião pública se dá de forma progressiva, cumulativa e por contaminação. É assim em qualquer situação, como as eleições presidenciais, as eleições a governadora, as eleições a prefeito. Isso ocorre dessa maneira, a menos que, no meio do caminho, antes das eleições, ocorra um fato muito forte que desvia a atenção das pessoas para aquele fato forte. Eu me lembro até na eleição do presidente Collor, quando o Silvio Santos lançou sua candidatura, em que apareceu a pesquisa, ele disparado na frente, gerou um enorme impacto e interrompeu-se o processo de formação de opinião. Depois, enfim, o STF voltou atrás com aquilo, proibiu e voltou o rumo normal. Voltou, mas a tendência que existia naquela época do decréscimo de Collor e do crescimento de Lula, essa tendência foi interrompida. Agora, nós temos aí eleições para prefeitos, principalmente nas grandes cidades e as tendências. A tendência é medida pelas pesquisas quantitativas sucessivas, sequenciais. E você pode acompanhar a curva de ascensão ou a curva de decréscimo. Divide, por exemplo, o caso de São Paulo, que houve um decréscimo do rosto humano como tendência e um ascenso do Bruno Covas, enfim, esse ascenso do Bruno Covas também foi sustentado. O Boulos e o Márcio França estão com um acréscimo, um acréscimo lento. Estou falando de São Paulo porque é um caso notório. No Rio de Janeiro, nós temos o ex-prefeito Eduardo Paes que cresceu e tem um crescimento agora já lento no patamar superior a 30%. Os outros três candidatos, com a Marta Rocha acendendo, com um Crivelli estacionado esperando a introdução das falas do presidente Bolsonaro e a Benedita, agora colocando no seu programa eleitoral o presidente Lula. Mas, nesse momento, com essas tendências em São Paulo, no Rio, para falar apenas dessas duas grandes cidades, vêm as eleições presidenciais americanas. toda essa cobertura gigantesca, enorme, as dúvidas, as críticas e essa situação na eleição americana gera impacto sobre a opinião pública. Quem de nós não vai acompanhar o que está acontecendo? A partir de hoje à noite, nove horas da noite, os resultados que vão sendo divulgados, isso é um fato inexorável. E, na contaminação de opinião pública, quando surge um fato forte, essa contaminação é interrompida. Se é uma curva ascendente ou mesmo uma curva descendente, ela se torna, ela para ali e se torna horizontal. Então, certamente, vai haver uma influência, claro, não pensada, não imaginada, mas inevitável, em função da importância, da força, de impacto das eleições norte-americanas. Pela primeira vez, há essa situação. As eleições municipais e, se fossem estaduais, também isso ocorreria, ocorrendo depois, quer dizer, logo, logo depois das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Então, todos aqueles que ficam atentos a esse processo, eu sou um deles apenas, e acompanhem o que vai acontecer. Amanhã ainda não, amanhã sai o Big Data, vai ser publicado, e deve ser publicado pela CNN. E o Data Folha sai logo em seguida, no dia 5. Não sei se ainda, mas o Data Folha já deve ser impactado pelas eleições americanas. O Data Folha vai colher a opinião dos eleitores nos dias de, hoje de manhã. Então, ainda já pode impactar esses processos, essas tendências na cidade de São Paulo serem interrompidas e serem horizontalizadas. Certamente, um, dois dias depois, isso estará ocorrendo. As eleições do Rio, sem nenhuma dúvida, pode até dizer quem pode ser favorecido, quem pode ser prejudicado, isso não importa. Importa que ninguém estrategicamente pensou nesse fato, mas esse fato vai ocorrer em função fim do atraso das eleições municipais no Brasil e da data de sempre das eleições americanas. Senhora Presidente, era isso que eu queria comentar. Muito obrigado à V. Exª pela atenção e pela paciência. Obrigada, vereador. O presidente é o vereador Babá. É o vereador escrito que eu passaria momentaneamente para ele e depois falaria depois. Pode ser? V. Exª, pode repetir? Não entendo. Eu queria saber se tem um outro vereador inscrito que eu passaria a palavra para ele e depois eu falaria. Não, no momento não tem. Eu gostaria de me inscrever. conversar. Então, o vereador Renato 5 acabou de se inscrever. Obrigado. Então, eu falo depois do Renato, tá? Ok. Então, obrigado, Babá. Uma palavra ao vereador Renato 5. Boa tarde, senhora presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhoras. Acho que eu tô um pouco confuso, porque ainda tô chocado aqui com a informação de que o prefeito Marcelo Crivella autorizou a abertura das escolas particulares na nossa cidade e determinou que as escolas municipais, pelo menos pelo que tá na notícia que eu li, no jornal, que as escolas municipais poderiam decidir cada uma delas pela retomada ou não das aulas. Eu ainda quero confirmar exatamente, né, essa informação, me mandar agora, inclusive, um vídeo de uma entrevista coletiva do prefeito, né, em que ele faria essa afirmação, mas eu não consegui acessar o vídeo, o vídeo tava dando como indisponível. Muito me preocupa a reabertura das escolas de qualquer maneira, eu quero chamar mais uma vez a atenção de mães, pais, responsáveis, estudantes, profissionais da educação e autoridades. A reabertura das escolas não pode ser decidida por teses. Em tese, a pandemia está controlada. Está. Eu não tenho visto números afirmando a queda, né, da transmissão da pandemia no Rio de Janeiro para números satisfatórios, nem a redução do número de mortes. Em tese, estando a pandemia controlada e obedecida às regras de ouro, a gente poderia ver a reabertura das escolas. As regras de ouro serão obedecidas? como garantir como garantir a segurança de profissionais de educação, estudantes e responsáveis no transporte público do Rio de Janeiro. Parece que está, não está se levando em consideração a situação concreta dos BRTs, dos ônibus da nossa cidade. Vamos colocar mais pessoas para transitar? Segundo lugar, cada escola, e eu venho cobrando isso há meses da Secretaria de Educação, precisa de um plano específico, precisa de avaliação para cada uma das salas de aula. Nós vimos na audiência pública do orçamento da educação que não há sequer previsão de orçamento para fazer a adaptação das escolas para poderem reabrir e, de repente, as escolas vão reabrir assim, de um dia para o outro. Olha, eu espero que as pessoas tenham se enganado ao me passar essa informação. Eu espero que o jornal que eu li tenha produzido uma fake news. Eu espero, sinceramente, porque as informações que eu tenho, inclusive, é que tão barata voa nas CREs, tão barata voa nas escolas, ninguém sabe agora o que fazer. Pelo que está na matéria, o prefeito determinou que deve acontecer reuniões nas escolas para tomar essa decisão. Como vão ser feitas essas reuniões? Isso já não vai quebrar na regra de ouro do isolamento? Fazer essas reuniões? De que jeito? eu estou bastante preocupado. Eu acho que cada mãe, cada pai, cada profissional da educação, cada estudante precisa avaliar com muito cuidado as condições objetivas de chegarem nas escolas, se é possível chegar nas escolas com segurança, realmente. Peço que todos olhem com muito cuidado as condições específicas de cada escola, que todos olhem com muito cuidado as condições de cada sala de aula. Não pode haver uma aula nessa escola com uma sala de aula com as janelas fechadas por causa do ar condicionado, por causa da climatização. Eu fui pego de surpresa dez minutos antes de começar a sessão com essa informação. Estou bastante preocupado conhecendo a rede de transporte da nossa cidade, conhecendo as condições das escolas, sabendo que não houve um processo de readaptação das escolas, como deveria ter sido feito. Eu continuo dizendo que, nesse momento, temos que esperar a vacina para fazer a reabertura das escolas. Se houver um grande investimento para resolver os problemas do transporte público, se houver um grande investimento para fazer a adaptação das escolas e se a pandemia estiver efetivamente controlada, eu acho que a gente pode até discutir a reabertura das escolas. Mas, nesse momento, nós vamos estar fazendo com que a situação da nossa cidade fique ainda mais difícil. Nós estamos vivendo há semanas, há meses, desde a flexibilização no dia 2 de junho. A pandemia não cresce nem cede na nossa cidade. em função desse cabo de guerra entre o cuidado e a falta de cuidado. Vamos agora tirar milhares de pessoas da ponta do cabo de guerra que está puxando para o lado do cuidado e vamos transferir para a ponta do cabo de guerra que está puxando para o lado da falta de cuidado. Isso não é razoável. Isso não é prudente. É inaceitável. Obrigado. Sr. Presidente. Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Babá. Sr. Presidente, nós queremos abordar aqui dois problemas. O primeiro deles, que nós já denunciamos aqui, é com relação aos motoristas que trabalham nos caminhões de coleta domiciliar, que são contratos milionários, queria chamar atenção. O presidente da Condor, Paulo Mangueira, colocou na audiência pública que teve que, na verdade, as empresas deveriam e teriam obrigação de garantir o pagamento dos direitos trabalhistas. e que, em outro momento, também anunciou que já estão notificando as empresas com relação a essa situação. Nós fizemos vistoria em vários vazadores, que é onde, no final das contas, esses trabalhadores vão levar o lixo da cidade junto com os garis, em péssimas condições, situações gravíssimas, e as empresas se negam a pagar a insalubridade desses trabalhadores, que, no nosso modo de entender, deveria ser o mesmo percentual dos garis, já que eles atravessam o mesmo problema, que é uma insalubridade de 40%. Mas, as empresas como a CS Brasil, por exemplo, ela tem um contrato, é importante ressaltar, de 517 milhões, 855 mil. A outra empresa, que é a construtora Colares Linhares, 186 mil. A TB Serviço Transporte e Limpeza, 338 milhões, na verdade. Tudo é milhões, não é certo? E, localiza serviços ambientais, 99 milhões. O total dá 1 bilhão, 142 milhões. E, essas empresas se negam a pagar insalubridade, está incluído nos contratos. Então, nós fomos, hoje, à presidência da Colum, Demos entrada solicitando a cópia dos ofícios que eles teriam enviado para as empresas e a cópia dos contratos, que não dá mais para essas empresas receberem dinheiro público e não cumprir o direito trabalhista, como no caso dos companheiros motoristas, que sofrem diariamente com esse processo. e essa é uma situação grave, por isso mesmo nós esperamos da presidência da Colum uma resposta e esperamos que essas empresas, porque nós vamos investigar, inclusive entramos no Ministério Público do Trabalho, porque nós queremos investigar esses contratos dessas empresas, contratos bilionários têm que ser investigados, isso é dinheiro público, e nós estamos fazendo vistoria permanente aos vazadouros aonde os caminhões chegam, é um terror a situação, no Ducaju nós filmamos lá dentro mesmo do vazadouro, e isso é algo assim impressionante, a quantidade de lixos, os trabalhos que eles desenvolvem, inclusive os trabalhadores mecânicos que trabalham nesses caminhões também têm direito à insalubridade, da insalubridade, o outro ponto, e nós vamos até as últimas consequências nessa cobrança, o outro ponto que nós queremos apontar aqui é que houve um ato em defesa do Hospital Federal de Bom Sucesso, que há poucos dias atrás sofreu um incêndio, infelizmente, justamente porque pelo corte de verbas sucessivos que aquele hospital vem sofrendo por parte dos vários governos, e o que acontece agora, os trabalhadores fizeram um ato em defesa e contra o fim daquele hospital, uma cidade onde já não tem condições de atender a sua população nas mais variadas doenças e principalmente na COVID-19. e hoje teve um ato onde tiveram presente os funcionários, servidores, companheiros do nosso gabinete tiveram presente participando lá, não é certo? Um ato em defesa do Hospital Federal de Bom Sucesso, que é isso que os trabalhadores querem, porque o governo Bolsonaro cortou mais verbas ainda, que era para manutenção, o incêndio que aconteceu está justamente relacionado à falta de manutenção naquele hospital, como aliás acontece em vários hospitais universitários. Isso é bom ressaltar, porque cortam as verbas públicas, não tem dinheiro para a saúde, mas tem dinheiro para os banqueiros. Isso tem, isso não falta em vários governos passados e agora mais ainda. Eu finalizo aqui para dar um dado desses cortes que acontecem na saúde e na educação, onde Crivella é um dos culpados desse processo, não é certo? E Bolsonaro também e o ex-governador que tem que ser tratado assim, o Víxel, que está envolvido em processo também de corrupção, fechou o hospital atrás do Maracanã e esse hospital nem funcionou e a população necessitando de ser atendida. E o Hospital Federal de Bom Sucesso, qual é a política do Bolsonaro? fechar o hospital, entregar para a iniciativa privada e não investir como querem os servidores que ali trabalham, que estão lutando para que aquele hospital sobreviva. Infelizmente, o incêndio atacou fortemente a estrutura do hospital e por isso mesmo precisa de mais e mais investimento na saúde. porque este ano o Bolsonaro vai pagar de juros e amortização de dívida aos banqueiros um trilhão seiscentos e três bilhões de reais. Significa que o país tem dinheiro. O problema é que esse dinheiro não é destinado para a saúde, para a educação, para o saneamento básico, para a ciência e tecnologia como é necessário num país como o Brasil. e nós estamos acompanhando e tanto a questão dos trabalhadores, dos motoristas, dos caminhões que trabalham na coleta do lixo, direito deles a ter, na verdade, insalubridade, que nós esperamos que a presidência da Colub efetivamente cobre e faça com que essas empresas pagam insalubridade e do outro lado é a situação de investimento na saúde e contra o fechamento como quer Bolsonaro do Hospital Federal de Bom Sucesso. É isso aí, senhora presidente, muito obrigado. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Tarcísio Mota. Presidente, tem mais alguém escrito depois do Tarcísio? Paulo Pinheiro está falando. Não. Presidente, o Raymond se inscreveu antes de mim. Eu me inscrevi no site, no chat, no chat, não, no WhatsApp. Mas pode colocar o Tarcísio, não tem problema nenhum. Pode botar o Pinheiro também, eu não tenho problema nenhum. Não, eu aguardo na fila. Depois do Raymond, se for possível. Fala com a Tânia. O vereador Raymond? Não, pode ser o Tarcísio, se já chamou o Tarcísio, está tranquilo. O vereador Tarcísio Mota, o vereador Raymond, o vereador Paulo Pinheiro. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado. Senhora presidenta, vereadora Tânia Bastos, boa tarde, boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, trabalhadores desta casa que nos auxiliam nesta sessão híbrida e aqueles que estão de suas casas ou do seu trabalho nos seguindo pelas redes sociais, nos acompanhando, boa tarde também. Primeiro, eu gostaria de me solidarizar com o vereador Zico Bacana, diante do atentado sofrido por ele na noite de ontem. Dizer que lamento muito que a nossa democracia esteja sofrendo com este tipo de situação, toda vez que um vereador é atacado ou qualquer pessoa é atacada por exercer uma função pública, isso é um atentado contra a democracia. Nós já tivemos nessa legislatura uma vereadora assassinada, Marielle Franco, minha companheira de partido, minha querida amiga, que até agora não sabemos quem foi o mandante do seu assassinato, onde morreu também o seu motorista, Anderson Gomes, isso já é uma questão histórica e complicada e nós estamos terminando essa legislatura sem ter esse assassinato desvendado. Espero que o atentado sofrido pelo vereador Zico Bacana possa ser esclarecido o mais rapidamente possível e que a gente possa ter ideia do que precisamos fazer inclusive como legisladores para tentar evitar que esta escalada de violência na política siga acontecendo. Esses tempos de ódio em que nós vivemos precisam ser superados e precisamos lidar com as questões de divergência e da própria política do exercício da atividade pública como legisladores de outra forma. Então, minha solidariedade ao vereador Zico Bacana, a toda a sua equipe, aos assessores e toda a sua equipe e a expectativa de que isso se resolva o mais rapidamente possível e de que a gente possa refletir e pensar e construir uma cidade, uma sociedade muito melhor. Mas o que me traz a fazer esse pronunciamento hoje, vereadora Tânia Bastos, é, presidenta, é algo muito semelhante ao que o vereador Renato Cinco já apontou. Eu também estou muito preocupado com a notícia feita pela imprensa de que, na tal fase conservadora, que a cidade do Rio de Janeiro aparentemente entra agora do ponto de vista da questão da pandemia, as escolas passam a ter autorização para abrir sem qualquer perspectiva de faseamento, como alguns vereadores diziam em um debate comigo na semana anterior. Há uma autorização geral e genérica para que as escolas particulares reabram e agora há uma autorização para que as escolas municipais realizem reuniões das suas comunidades escolares para decidir reabrir e poderão reabrir se assim o decidirem. Complicado, porque o tempo inteiro nós temos dito que para a questão da retomada das aulas é um desafio enorme, talvez o maior desafio das nossas vidas, talvez seja o desafio mais importante para as cidades no Brasil inteiro, que está no mundo, e especificamente com as condições da nossa educação pública no país. Elas se tornam ainda mais graves, porque a escola é lugar de aglomeração, é lugar com pouca ventilação, é lugar de uma faixa etária que tem dificuldade de seguir protocolos, onde há uma categoria de profissionais de educação já muito adoecida. Portanto, há um desafio muito grande, não é simples, simplesmente deixar abrir as escolas. E aí, ainda mais quando a gente dizia, para que isso acontecesse, quando as condições da epidemia deixassem que isso acontecesse, era preciso ter um planejamento prévio, não só para elaborar um protocolo, mas para ter clareza de como se coloca esse protocolo na realidade, na realidade que precisa, portanto, ser adaptado a cada realidade de cada escola, adaptar, aplicar o protocolo às condições concretas de cada escola. E isso é muito grave, porque a gente agora tem a notícia de que as escolas podem decidir reabrir ou não, é voluntário, o que gera uma situação de pressão, de incerteza muito grande, será a pressão da CRE sobre as direções, pressão das direções sobre professores, pressão dos professores sobre as direções, pressão da comunidade escolar sobre os professores, gerará um processo enorme de pressão e contrapressão, uma situação conflituosa diante de uma prefeitura absolutamente inerte do ponto de vista do planejamento. Nós não temos notícias de nenhum programa substancial de reformas das escolas, de adaptação física das escolas para que elas atendam os protocolos. Nós não temos notícia de nenhum tipo de levantamento e planejamento sobre quais profissionais de educação e trabalhadores que sofrem de comorbidades e não poderão frequentar qualquer atividade presencial e de como eles serão substituídos. Nós não temos notícias, muito pelo contrário, nós temos notícias invertidas sobre como será o reforço das equipes de limpeza a partir das firmas terceirizadas ou da própria Conlúbio. As notícias que nós temos são de falta de material de limpeza, de falta de profissional de limpeza, são de atraso do pagamento dos funcionários das firmas terceirizadas, sobretudo. Portanto, diante de uma situação muito grave, senhora presidente, muito grave, sobre o qual esta Câmara de Vereadores não pode simplesmente pedir que nada está acontecendo. Já estou aqui alertando, o vereador Célio Luparelli entrou aqui na sala, de que a Comissão de Educação vai precisar se posicionar. E aqui eu quero dizer que não se trata, inclusive, do debate de fundo sobre se é ou não é momento para as escolas abrirem. Se trata de algo concreto, absolutamente grave, de que a gente jogue, diante de uma falta completa de planejamento por parte da Prefeitura, você jogue sobre as unidades escolares a responsabilidade se decide reabrir ou não. Ora, imaginem a senhora, imaginem os senhores que estão aqui nos assistindo, se um diretor decide reabrir as escolas e, por conta dessa reabertura, algum profissional da educação, algum familiar de alguma criança ou mesmo uma criança termine morrendo. A responsabilidade nas costas desse diretor, a responsabilidade nas costas desta comunidade escolar e o que a gente está dizendo é que precisa de planejamento. Quantas escolas precisam de quantas adaptações para que o protocolo possa ser seguido? Quantas escolas já estariam prontas hoje a aplicar o protocolo 100%? Quantos profissionais de educação precisarão ser substituídos nesse momento? Qual é a proposta pedagógica diante de uma inevitável cálculo de rodízio de alunos que será necessário? Qual é a perspectiva de adaptação para a educação infantil, para a educação especial? Para a educação de jovens e adultos isso não pode ficar a cargo de apenas a comunidade escolar. Esta fase de que a comunidade escolar então decide o que faz e é chamada a se posicionar sobre isso não pode ser essa da determinação se a escola abre ou não abre. Isso jogará pressão sobre profissionais e comunidades escolares de forma irresponsável. Quero aqui apelar pela responsabilidade da própria vigilância sanitária desse município. Eu já fiz o debate sobre o comitê científico, etc., mas quero apelar para a responsabilidade. Não dá para a gente jogar a culpa e a responsabilidade sobre as comunidades escolares e jogar essa culpa e essa responsabilidade diante de uma prefeitura incapaz de fazer um planejamento minimamente condizente com a realidade das nossas redes. é preciso parar esse processo de reabertura das escolas do jeito que ele está colocado até agora. A responsabilidade nos indica isso porque não há planejamento para ele. Obrigada, vereador. com a palavra com a palavra que me antecederam e me antecederam o fizeram, fazer também o meu posicionamento de solidariedade ao companheiro, ao vereador Zico Bacana, que sofreu um atentado ontem à noite e compreendendo que não por uma política de corporativismo, nós somos solidários a todo tipo de atentado e, de modo particular, quando esse atentado vem à classe política, ele é mais rigorosamente um atentado contra a democracia, contra o Estado democrático, direito, contra as liberdades políticas e de expressão. É preciso apurar até o fim, é preciso apurar com celeridade os fatos para se chegar àqueles que atentaram contra a vida do vereador Zico Bacana e quero aqui também me solidarizar e também trazer o meu afeto, o meu carinho às famílias enlutadas. Parece que houve duas mortes, quero também me solidarizar às famílias inlutadas. Hoje, o prefeito Crivella solta uma expressão numa entrevista que é uma expressão na minha leitura muito infeliz. Ele diz que o coronavírus matou menos do que o esperado. Matou menos do que o esperado. Nós estamos falando de mais de 12 mil vidas. Nós não estamos falando se fosse uma vida sequer, uma vida sequer, a gente teria que ter reverência a esta vida e respeito às famílias que sofrem pela morte dos seus entes queridos. Quantos filhos choram seus pais, quantos pais choram seus filhos, quantos homens choram suas esposas, quantas esposas choram seus esposos, quantos filhos choram seus pais e mães. E a gente ouvir do servidor número um da cidade do Rio de Janeiro essa expressão de que a pandemia matou menos menos do que o esperado. Quero aqui fazer uma ressalva e dizer que, claro, claro, que não fomos nós os únicos responsáveis por, de certa forma, barrar a insanidade dessa prefeitura. A insanidade dessa prefeitura. A palavra é esta mesmo, insanidade, que quis, a todo custo, e alguns vereadores fazendo coro a essa discussão, de que as escolas precisavam ser reabertas, de que o mais importante é a gente não perder o ano. Não tem a dimensão de que nós não estamos perdendo o ano, nós estamos ganhando nossas vidas, de que as crianças não estão sendo submetidas ao vírus conforme estariam se tivessem reabertas as escolas. Então, nós podemos, talvez, fazer o inverso, prefeito. Dizer que, se não fosse o trabalho da Câmara Municipal, se não fosse o trabalho das educadoras e dos educadores, se não fosse o trabalho do sindicato de professores e professoras, se não fosse a luta de instituições lúcidas dessa cidade, o senhor teria reaberto as escolas há mais tempo. E, hoje, talvez nós não teríamos 12 mil mortes, teríamos 18, 20 mil mortes. Então, não venha me dizer que a pandemia poderia ter matado mais, que matou menos do que eu esperado. Que esperança é essa? O que o senhor esperava? Esperava o quê? Que tivessem morrido 20 mil? 30 mil? A história da gripezinha, do resfriadozinho, também é replicada aqui na fala de vossa excelência, senhor prefeito. A gente precisa de ter respeito com a vida. A vida é o dom mais precioso que o ser humano tem, que a criação tem. Então, é preciso olhar com reverência para ela. nesse sentido, eu queria colocar aqui a minha repulsa a esta fala do senhor prefeito. Eu digo uma coisa para os senhores e para as senhoras. Aprendi de meu pai aquilo que o pai do meu pai ensinou para ele, que a gente precisa reverenciar a vida, que a gente precisa respeitar a vida. Hoje, nós estamos aqui nos solidarizando com o vereador Zico Bacana. não importa o alinhamento político dele, não importa a ideologia política dele, não importa se ele está do um lado e se eu estou politicamente do outro lado, o importante é que a gente precisa respeitar a vida. E, por isso, as diversas frentes desta Câmara, todos estamos nos solidarizando com o vereador Zico e com as famílias dos enlutados. Porque esta não é a cidade que nós queremos. Não queremos uma cidade onde as pessoas saiam e não sabem se vão voltar. não queremos uma cidade onde as pessoas saem de casa e não sabem se vão tomar um tiro. Nós queremos ter uma cidade onde as pessoas possam andar com segurança. E é por isso que a gente está trabalhando e lutando para a cidade ser de todos e de todas. O prefeito foi muito infeliz na fala. Queria aqui também fazer, num segundo ponto para concluir já a minha fala e que meu tempo já deve estar sendo esgotado, dizer que também a prefeitura havia marcado um punhado de lives da Secretaria de Educação com as diversas CRES. Isso beira a politicagem mais apequenada. Felizmente, por conta da pressão que professores, educadores, estudantes, sociedades, sindicatos estão fazendo hoje que teria uma primeira live com, se não me engano, a nona e a décima CRES foram desmarcadas. E depois deram notícias que vão desmarcar todas. O que é isso? Live para fazer campanha eleitoral institucionalmente da Secretaria Municipal de Educação? Professoras e professores, profissionais da educação, todos os profissionais, todos os que trabalham no cotidiano da escola, é preciso a gente ter clareza que o nosso fazer como educadores e educadoras, o nosso fazer como profissionais da educação é um fazer que trabalha a possibilidade da cidadania e não daquilo que é a corda nas mãos para nos puxar para cá ou para nos puxar para lá. Quero aqui dizer que a sociedade carioca, os professores e professoras, as profissionais e os profissionais de educação de todas as funções, de todos os cargos, estou falando da portaria, estou falando dos secretários escolares, da gente de educação infantil, das merendeiras, estou falando de todos os trabalhadores, todos os trabalhadores, das gestões, das nossas escolas, é preciso que a gente nesse momento tenha dois olhares. O primeiro olhar é que a gente precisa preservar a vida da gente e dos nossos estudantes. E o segundo olhar é que nós não podemos, não podemos, não podemos aceitar que façam da educação um palanque eleitoral para levar a termo uma candidatura de alguém que prometeu cuidar da cidade e não cuidou de ninguém, a não ser dos seus. É preciso a gente ter esses dois cuidados. O primeiro, o cuidado com a vida e resistir. Que história é essa? Ah, vai perder o ano. Que perder o ano? Ah, meu menino ficou para trás. Como ficou para trás? Ah, eu sonhava que meu filho fosse para a universidade aos 17 anos. Qual é o problema de ir aos 17 ou ir aos 18? A gente precisa de cuidar da vida de nossas crianças. de nossos adolescentes e jovens, de nossos adultos que trabalham nas escolas. Abrir as escolas nesse momento é colocar mais de um milhão de pessoas para transitar nas ruas do Rio de Janeiro com mobilidade, com ônibus, com rua. E a gente não pode. Estamos vendo aí o que está acontecendo no hemisfério norte. A volta galopante de uma outra onda de pandemia, talvez até com um vírus já mutado. Um vírus já está com outra potência e a gente está aqui brincando com a vida das pessoas. Então, os dois cuidados, primeiro com a vida e o segundo cuidado de não nos deixarmos manobrar. Não nos deixarmos manobrar. Profissionais da educação do município do Rio de Janeiro, vocês são concursados, vocês não são empregados do prefeito, vocês sabem disso, mas o que vocês sabem tem que ser colocado. a prefeitura não pode, não pode, não pode ficar sem ter um troco, não pode ficar sem ter uma resposta. E a resposta de educadores e educadoras profissionais da educação é a resposta. Nós sabemos onde estamos, sabemos o que queremos, sabemos para onde andamos, sabemos para onde vamos, sabemos o trabalho que temos e a importância da educação que fazemos. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador doutor Paulo Pinheiro. Obrigado, senhora presidente. Em primeiro lugar, queria dar um abraço a todos os funcionários da Câmara que estão aí nessa luta de manter essa casa aberta dessa maneira, continuam lutando, enfrentando os problemas. A todos aqueles que nos veem nesse momento pelas redes sociais, Facebook, pela Telecâmara. Iniciar, como os outros colegas já fizeram, também saudando e pedindo, colocando, hipotecando a nossa solidariedade a qualquer tipo de agressão como essa que nós acabamos de ver nesse final de semana ao vereador Zipo. É inaceitável isso. É inaceitável da mesma maneira que nos colocamos quando perdemos uma companheira de partido. Também agora queremos dizer que não aceitamos, não é possível conviver com essa violência que nós temos aqui no Rio de Janeiro. espero que os fatos sejam esclarecidos e que se possa ter a conclusão de quem são os responsáveis por isso, como não aconteceu até agora com a Marielle. Eu queria falar rapidamente o assunto que já foi tocado tanto pelo vereador Tarcísio quanto pelo vereador Reimond. Não especificamente só sobre as escolas, eles falaram muito falando sobre a questão das escolas, mas o Reimond falou sobre o discurso previsto. Realmente, eu estou falando aqui para baixo que eu estou tentando entender o discurso, se é verdadeiro o discurso que foi divulgado agora no site do jornal O Dia, o discurso do prefeito Marcelo Crivella. O prefeito Marcelo Crivella continua com seus programas mostrando algo que não parece que os filmes de campanha do candidato Crivella parecem ser de outro município. Ele continua falando coisas que não têm sustentação no dia a dia das pessoas. ele hoje resolve e inicia com uma frase que é a realidade de tudo isso aconteceu para que fosse possível. Essa declaração do prefeito foi feita no momento em que ele se junta ao presidente Bolsonaro para lhe dar apoio político, no momento em que ele faz exatamente aquilo, boa parte de tudo aquilo que o prefeito Bolsonaro fez no Brasil de maneira, na nossa opinião, muito errada. provavelmente também o presidente acha que 160 mil mortes é abaixo do esperado. A frase que começa a entrevista se isso tudo é verdade, se o que está escrito no jornal o dia é verdade, começa com a frase muito clara do prefeito ao presidente da república que é realmente o que o presidente gostaria de ouvir do prefeito Crivella. Está na hora da retomada da economia carioca. Ninguém, já para aqueles vereadores que sempre gostam de falar no final e dizer que nós somos contra a economia, que não estamos pensando na economia, ninguém é absolutamente idiota de pensar que nós não temos que pensar na economia, no grau de dificuldade de escolas que fecham, no grau de dificuldade do comércio, da indústria, tudo isso nós sabemos. Mas os argumentos usados pelo prefeito Crivella, eu vou ler um item só do discurso que está aqui no jornal, segundo o prefeito, com as medidas tomadas por ele, e os equipamentos por ele comprados para enfrentar a pandemia, o número de mortes por contaminação pelo novo coronavírus ficou abaixo da projeção feita pelos cientistas da Fiocruz. Então, ele acha, inclusive, a conta dele é diferente da conta que nós estamos com mais de 11 mil mortes no município do Rio de Janeiro, chegando perto de 12 mil, não sei hoje, não via de hoje, mas provavelmente já está ultrapassando os 12 mil, o prefeito acha que só morreram 10 mil na conta dele. Na conta dele, ele diz isso, o cálculo do número de cerca de 10 mil óbitos é quase 20 vezes menor do que previam os especialistas. Ou seja, eu não sei de onde o prefeito está tirando essas informações. Nós tivemos um número de mortes excessivo. Se 10 mil mortes ou mil mortes ou 4 mil mortes é um número excessivo. Não é possível que o prefeito continue achando que a compra dos equipamentos foi o fator para que o Rio de Janeiro não tivesse mais mortes. Claro que isso não é verdade. Os equipamentos foram comprados e não foram nem comprados para isso. Quando ele comprou os equipamentos, não estava pensando, não tinha pandemia. Os equipamentos foram para tentar resolver um problema que hoje nós estamos vendo que continua existindo. Hoje, na cidade, uma matéria mostrou na televisão, hoje, na cidade, 40 pessoas aqui no município do Rio de Janeiro estão precisando de uma vaga de CTI. Não tem. Com todos os equipamentos do prefeito Trivella, 40 pessoas precisam de uma vaga de CTI, segundo o sistema de regulação, nesse momento do Rio, e não tem essa vaga. Não estou falando nem só de coronavírus, de doenças em geral, de pessoas que precisam de uma vaga de CTI. Então, ele tentar dizer que resolveu, que ele enfrentou a pandemia, que os equipamentos compraram, resolveram o problema e que ele acabou ajudando os municípios vizinhos, isso não é correto, prefeito. Aí o senhor não entende por que 50 e poucos por cento da população fazem rejeição ao seu trabalho. Não é possível, não é possível que o senhor faça um discurso desse. Não é possível que o senhor tanto falou, tanto brigou que ninguém podia ficar na praia. O senhor fez, apresentou pela vigilância sanitária que sempre teve dificuldade. Lamentavelmente, os funcionários da vigilância sanitária sofreram muito nesse momento, porque a eles era atribuída uma função que eles não conseguiriam fazer de fiscalizar, xingados na rua, apanharam muitas vezes na rua, porque tinham funções que não poderiam fazer, como, por exemplo, tirar as pessoas da areia da praia. Então, ele resolve hoje, libera geral. O discurso de hoje do prefeito Marcelo Trivella é libera geral, porque estamos há duas semanas da eleição, está na hora de liberar geral. Não é verdade, não é verdade, basta que cada um de nós possamos olhar o noticiário que vem da Europa. O que aconteceu no verão da Espanha? O que aconteceu no verão da França? Portugal, que ia muito bem com a abertura, com a necessidade da sua única indústria importante em Portugal, que é a indústria do turismo. O que está acontecendo nesses países todos? Uma segunda leva com o vírus diferenciado ou não, uma segunda, uma onda gravíssima de casos. Os Estados Unidos é uma vergonha o que está acontecendo lá. E aqui nós queremos achar que nós não temos ido, porque aqui não acontece isso. A questão de reabertura das escolas que está sendo discutida, e aí eu queria só lembrar ao vereador Tarcísio, que falou, a audiência pública, a secretária de Educação, foi muito clara uma pergunta que eu fiz. Eu perguntei, secretária, quantas escolas foram reformadas no seu governo, nos quatro anos do seu governo? Não estamos falando nem as reformas para adaptá-las à pandemia. Reforma da escola para botar água, para ajeitar teto, para consertar banheiro. Ela foi clara nos números que estão aqui na minha frente. Eu anotei, não esqueci. Das 1.540... Vou terminar. Das 1.540 das escolas, 236 apenas foram reformadas. Portanto, é um absurdo, com pouco tempo, mas vou encerrar agora, é um absurdo a declaração infeliz do prefeito Crivella e ele não se esqueça que depois de terminar as eleições, ele continua prefeito até o final do ano e ele é o responsável por tudo aquilo que vai acontecer, mas essa irresponsável posição do prefeito Crivella, que é zero interpretação, zero discurso, zero como prefeito. Obrigada, vereador. Passa-se a ordem do dia, requerimento número 7.046 de 2020. Requeremos à mesa diretora, nos termos do parágrafo 3º do artigo 121 do Regimento Interno, a prorrogação por 60 dias do prazo de funcionamento da CPI, instituída pela resolução número 1491 de 2019, com a finalidade de investigar e apurar o recolhimento de tributos municipais por empresas fornecedoras de serviços de transporte remunerado privado de passageiro por intermédio de aplicativo. Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo vereador Leonel Brizola, doutor Marcos Paulo, vereador Átila Nunes e vereadora Vera Lins. Como votam os senhores vereadores, encontram-se à disposição o painel de votação. E assim ficou pronto. Obrigado. Não. Obrigada. 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 Presidente Tânia, você poderia me dizer, é projeto, requerimento? Sim, requerimento. Marcelino, é o adiamento, é o adiamento da CPI, dos aplicativos de transporte. É a prorrogação. Prorrogação, perdão, adiamento. Obrigado, Tarsísio. É como um problema. Obrigado, meu. Exatamente, a prorrogação. Devido à pandemia, a gente não pôde exercer, a gente perdeu o tempo, o prazo, e agora ficou muito curto, a gente precisa de mais prazos para poder, de fato, trabalhar. Tá bom, obrigado. É o que eu acho que normalmente vai ocorrer com todas as CPIs. Como votam os senhores vereadores, Alexandre Esquerdo, Carlos Caiado, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Dr. Ricardo, Dr. João Ricardo, Dr. Jorge Manaia, Eiseu Kessler, Felipe Michel, Inaldo Silva, Jair da Mendes Gomes, João Mendes Jesus, Júnior da Lucinha, Leandro Lira, Luiz Carlos Ramos Filho, Marcelino de Almeida, Marcelo Siciliano, Marcelo Ará, Rafael Luiz de Freitas, Renato Moura, Rocal, Verônica Costa, William Coelho, Zico Bacana. A presidência vai encerrar a votação. Presidenta, eu acho que o Marcelino, ele votou sem ser pelo aplicativo. Eu já, agora já, eu tô me confundindo se ele votou ou não. Então, está encerrado a votação. Votaram sim, 26 senhores vereadores. Votaram sim, 27 senhores vereadores. Não, nenhum senhor vereador. O requerimento está aprovado. Em tramitação especial, em regime de prioridade, em primeira discussão, em segunda sessão, em votação. Projeto de lei, número 1943, de 2020, mensagem número 182, de 2020, autoria do Poder Executivo, que estima em receita, a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2021. em votação. Em votação. Para encaminhar, senhora presidente, é possível encaminhamento no votação do orçamento? Vossa Excelência, pode encaminhar, vereador Tassiso Mota. Obrigado. Senhoras vereadoras e senhores vereadores, a gente está adiante, portanto, da primeira votação do orçamento para 2021. Aqueles vereadores que têm acompanhado as audiências públicas de debate da lei orçamentária têm notado, inclusive, uma série de inconsistências nesse projeto enviado para casa. Por exemplo, a gente está adiante desse debate na questão da reabertura das escolas, não há previsão de um centavo sequer para reforma de escolas no próximo ano. Há uma série de elementos sobre os quais a gente deveria estar se debruçando, inclusive, para modificar esse cenário. A gente passou aqui várias audiências questionando uma série de inconsistências e de situações em que o município e as secretarias têm vindo aqui e sempre dizem que há um corte, há uma crise e etc. mas a gente tem visto nas áreas essenciais diante de uma cidade, abatida por uma crise de gestão horrorosa desta gestão, abatida por uma crise de um legado deixado pela gestão anterior, que precisa se preparar para o futuro da cidade com um orçamento absolutamente sem pele em cabeça, onde há quedas em áreas essenciais muito maiores do que a queda estimada de receita completa com relação a isso. Então, deste ponto de vista, o encaminhamento da bancada do PSOL para votar contra o orçamento, já desde esse momento, a esta proposta orçamentária, esperando, inclusive, que as próximas audiências de orçamentárias possam ainda melhorar um pouco a relação do Poder Executivo com as informações que precisam ser fornecidas aqui para a Câmara de Vereadores e que a gente possa se debruçar, inclusive, sobre o que faremos até mesmo com as nossas emendas, emendas em que a gente normalmente aprova o orçamento, mas nunca são liberadas, mas teremos, se tudo é certo, uma prefeita, um governo novo no próximo ano, em que, por exemplo, a gente deveria estar começando a discutir se as nossas emendas não fossem, sobretudo, para esse tipo de coisa, reformas das escolas, para garantir que o Retorno às Aulas possa ter um mínimo orçamento para poder adaptar as escolas para essas formalidades, etc. Entre nós, será necessário um debate sobre as emendas e o papel delas e o papel que a gente vai fazer de debate de organização do orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento tem feito um trabalho hercúleo. A gente tem tido, inclusive, surpreendentemente, a ausência de secretários que não vêm. O secretário Sebastião Bruno, a secretaria dele já foi marcada duas vezes, ele simplesmente não aparece na audiência. É um absurdo isso, que os secretários não estejam nem mesmo. Mas a Comissão de Finanças da querida Rosa, do querido Célio Luparelli, do Rafael Luiz Freitas, tem feito um trabalho hercúleo e junto aos técnicos da Secretaria de Finanças, eu aproveito para dizer que acho que a gente precisa, inclusive, ter mais técnicos na Comissão de Finanças e Orçamento, técnicos concursados da Câmara. É uma comissão que precisa ser fortalecida nesta Casa de Leis, porque ela já faz o trabalho que faz sem as condições. Se tivesse condições, seria muito melhor para todos nós exercermos os nossos mandatos. Então, encaminhamento, apesar do trabalho da Comissão de Finanças, apesar de tudo que a gente tem feito aqui, o encaminhamento da bancada do pessoal é contrário a este orçamento que reflete, sobretudo, essa desorganização completa do atual governo, do governo Crivella, e, portanto, a bancada do pessoal votará contrariamente ao orçamento apresentado nesta Casa. Obrigado. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, vereadora Rosa Fernandes. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao vereador Tarcísio pela deferência à comissão, e eu queria ratificar que a comissão tem se desdobrado para atender às necessidades e às demandas que a própria comissão requer, mas sem estrutura, já pedi à Casa que modernizasse a parte de informática, os computadores são computadores ultrapassados, nós temos poucos técnicos na comissão, não conseguem fazer um acompanhamento mais detalhado, como gostaríamos que fosse feito, mas, enfim, o vereador tocou num assunto que eu acho que é preciso mudar a cultura e o comportamento do Executivo em relação a essa Casa. Eu acho que o respeito e o cumprimento das suas obrigações não tem acontecido, principalmente em relação a uma das poucas comissões que ainda faz audiências públicas, reuniões, debates, não levam a sério e não consideram a importância que é a representação dos senhores vereadores dessa Casa de Leis. E eu entendo que, quando não comparecem ou quando não sabem responder ou quando não estão com boa vontade de uma participação mais efetiva, salvo algumas exceções de algumas secretarias que têm tido uma postura correta, uma postura de entendimento desse papel que é importante, outras secretarias tratam de uma forma leviana esse processo que é de discussão do orçamento, não só da LOA, mas da PELOA também. E eu acho que isso é um descaso com essa Casa, porque a Casa precisa se impor. E eu tenho brigado muito, para mim tem sido um desgaste a cada audiência pública, a cada encaminhamento. Parece que eu estou numa guerra direta a algumas secretarias, o que não é o caso. Na verdade, o que a gente quer é poder apresentar um trabalho bem feito e a comissão tem feito esse esforço. os membros da comissão levam esse trabalho com muita responsabilidade. Quem está de fora não tem noção da mão de obra que é o tempo todo à disposição da comissão para que as coisas aconteçam dentro do tempo correto, dentro do momento exato, fazendo o trabalho que tem que ser feito. Então, eu queria muito parabenizar aos meus colegas e, principalmente, aos técnicos da Casa que têm feito esse esforço. Eu vou votar favorável porque eu acredito no trabalho que a Câmara está fazendo e vai continuar fazendo. Se eles não cumprirem aquilo que a gente espera que cumpram até o final, aí, provavelmente, o meu voto será contrário à aprovação desse orçamento do projeto encaminhado pelo Executivo. Mas isso reflete a falta de respeito que o próprio chefe do Executivo tem com essa Casa em relação a todo o trabalho que a gente faz de levantamento de prioridades, de estudo, de discussões, apontando aonde deveriam estar concentrados os recursos da Prefeitura e foi exatamente desconsiderando tudo o que foi trabalhado com vários vereadores, com vários secretários, que a Prefeitura se encontra na condição que está. Vou votar favoravelmente, apesar de todas essas observações feitas por mim e eu entendo que seja a mesma opinião dos outros membros da comissão. Muito obrigada. Tem mais algum vereador que queira encaminhar? Então, em votação. Os pós-votação encontram-se liberados. Obrigada. 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 A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim, 23 senhores vereadores, não, 14 senhores vereadores. O projeto retornará em segunda discussão em primeira sessão. Passa essa matéria a seguinte. pela ordem. Vereador Babá. Vereador Babá, pela ordem. Presidente, eu queria falar sobre essa situação e abordo novamente um problema que diz respeito ao orçamento, que diz respeito também a colurbe, que eu queria ressaltar. Presidente, queira consignar o voto aí, majorito Zalem, favorável? Consignado o voto do vereador, majorito Zalem. O orçamento para o ano que vem justamente corta 6% do orçamento da colurbe. A mesma colurbe que eu quero acentuar aqui, que nós já fomos à presidência ligar um ofício justamente porque é um contrato de 42 bilhões. Majorito Zalem. Essa galera você já tem mapeado. Você já sabe quem são as suas lideranças. Majorito Zalem, por favor. Vamos pensar num cenário hipotético que a gente põe a 120 pessoas. Majorito Zalem. A dedo, escolhido a dedo. O que é importante nesse período? Essas pessoas. Presidente, liga o microfone dele, presidente. É isso mesmo, ajuda ele. Por favor, vereador Babá. Pode estar aberto. Só para atender, porque foi cortado 6% do orçamento da Conlurbe, quando, na verdade, a Conlurbe precisa de mais orçamento. Tem questão de ordem na fala do Babá. Essa situação, senhor presidente, é porque nós queremos colocar aqui que não pode ser tratado a situação da Conlurbe com um contrato de 1 bilhão, R$ 142 milhões, que diz respeito ao transporte do lixo para os vazadores, onde os companheiros que transportam ali, os motoristas, não recebem salubridade. E tem dinheiro para isso. Por isso, nós queremos acentuar aqui que nós fomos e demos entrada na presidência da Conlurbe, o que diz respeito também ao orçamento, que, justamente, que as empresas paguem salubridade dos motoristas. E nós esperamos uma resposta da presidência da Conlurbe com relação a essa situação. Por isso, eu coloco como questão de ordem aqui, justamente porque a Conlurbe é um setor fundamental para a manutenção da limpeza da cidade e o que nós estamos vendo, na verdade, é um desrespeito total pelas empresas que recebem R$ 1,141 bilhão R$ 42 milhões justamente ao alugar os caminhões, mas, ao mesmo tempo, os trabalhadores e não pagam salubridade desses trabalhadores. Por isso, nós gostaríamos de acentuar aqui e fizemos entrega ao presidente da Conlurbe sobre esse problema agora há pouco e esperamos que a presidência da Conlurbe efetivamente cumpra a palavra que deu aqui nesta casa de que as empresas têm que pagar na salubridade porque elas recebem para isso. infelizmente a CSS Brasil não estão cumprindo. A CSS Brasil é um contrato de mais de R$ 500 milhões e o contrato total dessas empresas é mais de R$ 1 bilhão, R$ 1,141 bilhão. E isso é dos cofres do município. Faz falta, na verdade, a ampliação da verba da Conlurbe, mas não pode ser aplicada a verba da Conlurbe para eles que não pagam seus trabalhadores. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Netany Abasto, solicito a consignar meu voto favorável ao projeto, por favor, vereador Jorge Felipe. A presidência conseguindo o voto do vereador Jorge Felipe. Presidenta, conseguindo o vereador Jairinho conseguindo o meu voto também. Conseguindo o voto também do vereador Tiago Carribeiro. Presidente, conseguindo o meu voto também, Luiz Carlos Ramos Filho. A presidência conseguindo o voto do vereador Luiz Carlos Ramos Filho. Favorável ao contrato? Todos os votos. Favorável. Presidente, acho que você confundiu o Jairinho comigo. Quem pediu para consignar o voto foi o Jairinho. Eu votei durante o painel mesmo. Ah, desculpa. Foi a voz que... Estão consignando o voto? Não, o vereador Jairinho ele votou. Ele que pediu para consignar agora. Depois do Jorge foi ele que pediu. Ele votou. Vossa excelência também? Desculpa, eu vi, eu vi. Votei. Obrigado, Presidenta. Eu votei também. Eu havia votado também já. Já tinha votado também? Também no painel. Nada, que isso. Estão consignando os votos dos vereadores Jorge Felipe. Vereador Luiz Carlos Ramos Filho. Isso. E vereador que já tinha sido citado, Major Ituzalem. Mais alguém pela ordem? Comunicação de liderança vereador Reimão. Comunicação de liderança com o ouvido vereador Reimão. Senhora Presidenta, senhores vereadores, eu quero me dirigir aqui aos profissionais de educação. Eu estava relendo agora algumas matérias e percebi que está muito clara a matéria do Jornal Globo dizendo que como é que será a volta às escolas, cada escola municipal decidirá como será a volta e se voltará. Eu quero dizer que isso é uma baita irresponsabilidade da Prefeitura. a Prefeitura está totalmente irresponsável com a educação porque, na verdade, ela joga a responsabilidade da abertura ou não para os profissionais de educação para a gestão das escolas. Aí eu fico imaginando, eu tenho aqui perto, perto do meu bairro, duas escolas que são uma parede com a outra, escola Mário da Veiga Cabral e escola Francisco Cabrita. Vamos que uma decida voltar e outra decida não voltar. Qual é a relação com a comunidade? Então a Prefeitura precisa entender que a Prefeitura é a Prefeitura do Rio de Janeiro. Ela não pode delegar, dizer assim, na verdade, ela quer criar uma grande confusão, quer criar uma confusão enorme, quer, na verdade, fazer atrito entre os trabalhadores e entre as trabalhadoras. E, assim, a atitude é uma atitude desesperada, uma atitude eleitoreira, porque não tem coragem de assumir, não tem coragem, sabe da dificuldade, sabe dos problemas que a pandemia ainda traz para a cidade, sabe que, de fato, a gente vai ter, com essa volta às aulas, muitos problemas, sabe que o risco de contágio é um risco ainda muito forte, mas, assim, irresponsavelmente, de forma desesperada e sem desespero eleitoral. Desespero é de um desejo eleitoreiro, né? Joga com a vida e a saúde das pessoas. Caso aconteça algum problema, senhora presidenta, senhores vereadores, caso aconteça algum problema, alguma contaminação, a culpa será de quem? Será da direção da escola? Será do SEC? de quem será? Quem é que assumirá? Quem é que decidiu? Quem é que vai decidir? Então, assim, eu quero dizer, nessa comunicação de liderança, que o nosso entendimento dessa ação da prefeitura é que é uma ação, mais uma ação desastrosa, de dizer para os profissionais de educação que eles decidam, que cada escola decida o que vai fazer, se vai voltar ou se não vai voltar. A prefeitura não tem direção. a prefeitura parece que não sabe o que quer, ou melhor, sabe o que quer, ela quer confundir, quer confundir, quer colocar profissionais de educação contra profissionais de educação, quer colocar a direção em maus lençóis, quer colocar uma direção de uma escola que, na verdade, tem que fazer uma decisão sobre algo que ela não vai ter suporte para fazer, porque a maioria das escolas não tem o suporte necessário para a reabertura das aulas. Quero colocar aqui minha veemente preocupação com esse desrespeito da prefeitura do Rio de Janeiro. Nós precisamos compreender que a prefeitura do Rio de Janeiro, nesse momento, sabe que não tem condições de reabrir as escolas, mas não quer tomar essa decisão porque quer fazer um processo eleitoreiro, infelizmente, e aí delega. Delega para quê? Para criar confusão na educação do município do Rio de Janeiro. Ora, senhora prefeitura, para não dizer nomes, para não dizer prefeito ou secretária, nós temos mais de 1.500 escolas, temos quase 650 mil estudantes, temos quase 70 mil trabalhadores da educação. É bom que esse grupamento de pessoas seja minimamente respeitado, respeitado. A prefeitura não tem o direito de fazer esse jogo que está fazendo com a educação do município do Rio de Janeiro. Eu quero aqui consignar o voto também do vereador Felipe Michel, que tinha colocado aqui no grupo e até então não tinha visto. Mais alguém para declaração de voto? Não? Passa-se a... Passa-se a matéria seguinte, limitação ordinária em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 1.851 de 2020, autoria do vereador doutor Jorge Manaia, que declara como área especial de interesse social para fins de urbanização e regularização em Tomás Coelho as áreas mencionadas. pela ordem. Pela ordem, vereador Tassiso Mota. Senhores vereadores, eu estava aqui cuidando para ver... Ah, o doutor Jorge Manaia agora entrou na sala. Eu estou muito preocupado porque em conversa com ele a gente tinha uma divergência entre o que o mapa diz e qual é a intenção do nobre vereador. O problema é como um projeto de lei de AES. O senhor estava correto. Eu cheguei a mandar para o senhor um novo mapa. Sim, sim, é por isso. Isso. E fiz uma emenda para as comissões para que pudesse ser corrigido. Realmente havia alteração. O senhor estava corretíssimo. Ele envolvia um pedaço de uma fábrica abandonada. E nós retiramos e deixamos apenas o condomínio. Mas a emenda já vai ser votada hoje? Porque eu ia pedir o adiamento se a gente não conseguisse consertar a tema. Eu tentei colocar a emenda hoje. Eu pedi para o Tiago. O Tiago fez a emenda pelas comissões. Verdade, verdade. Manaia me ligou falando sobre essa situação e eu concordei. Deixei até solicitada para o meu assessor que fizesse. A questão de ordem, primeiro, então, a mesa, a emenda corrigindo a questão do mapa para ser votada hoje? Porque senão não é a minha intenção. Mas senão a gente precisa adiar para corrigir esse problema reconhecido até pelo autor. Vereador, a emenda só será apresentada em segunda discussão. Isso. O projeto também já está em posição. A gente não tem como corrigir o projeto? não tem como corrigir em segunda, Tarcísio. Só votar em primeira já está... Porque não deu tempo de confeccionar para votar na sessão de hoje. Mas já tem aqui está sendo preparada. Então eu retiro minha questão de ordem e segue a tramitação para verificar. Eu ia solicitar o adiamento. Como não tem como corrigir em primeira discussão, não adianta adiar também. Pronto, bem. Pode ter certeza que será corrigido em segunda discussão. Eu já vou passar até a cópia. Acho que eu já passei para a vossa excelência lá no WhatsApp. Ah, não, né? Não, não. Não passei o aviso. Vou passar a emenda inteira para o que eu ver, tá? Agradeço a gentileza. Bom, o projeto continua em discussão. Ou melhor, em votação agora. Então, apenas para encaminhar, senhora presidente, posso encaminhar um minuto? Então, um segundo... É porque eu acabei de falar em votação. Isso, encaminharam a votação. Ah, tá, não. Então não precisa encaminhar, não. Tudo bem. Faz a declaração de voto? Não, não, ok. Eu não estou tranquilo. Os pós-votação encontram-se liberados. Gente, foi de Deus. Entrei na hora do meu projeto. E o microfone está ligado, Jorge. Ah, não. O telefone está ligado. Mas tudo bem. Eu falei, foi de Deus. Entrei na hora porque eu estava sem conseguir entrar. Mas foi de Deus mesmo. Não tem problema, não. Glória a ele. Vai corrigir em segunda, então dá para votar tranquilo, né? Opa. Sim, irmão. Acho que foi um erro material do Maná. Ele já até reconheceu. Já está com a emenda mais ou menos pronta. Só não deu tempo de preparar para a primeira agora, mas em segunda a gente já está com ela pronta. Quinta-feira já coloca ela. Obrigado, Thiago. Beleza. De nada. Voltei já. Obrigado. 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 Todos votaram? A presidência vai encerrar a votação. Obrigado. 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 está aprovado. Obrigado. Obrigado. declaração de voto. convido o vereador. rocal. senhora presidente. presidente. senhores vereadores. parabenizar. parabenizar. minha votação. votação em primeira. rapidamente. rapidamente. eu proponho a vossa excelência uma imagem negativa. fechou registrada. fechou registrada. senhores vereadores. senhores vereadores. vossa excelência. governistas concordam. concordam? O Presidente. vereador Rafael Luizu Freitas. vereador Rafael Luizu Freitas. concorda também. ok. vereador babá. vereador Atânia Bastos. pois não vereador Jorge Felipe. eu tenho uma preocupação nós concluímos o processo a pauta integralmente dos projetos em primeira votação após concluir isso aí nós faremos uma pauta só de projetos em segunda votação eu discordo dessa segunda volta preferi que fosse na quinta-feira eu achava mais prudente pois é, é isso que eu estou pretendendo fazer na quinta-feira hoje esgota a pauta e na quinta-feira nós vamos elaborar uma pauta fazer respeitando o princípio é um princípio de equidade que se nós fizermos hoje nós não respeitaremos esse princípio corretíssimo apoio colocado pelo presidente Jorge Felipe eu também com a fala do vereador Jorge Felipe então não procede não procederá essa extraordinária às 18 horas corretta presidente sigo sigo 100% a sua indicação então terminando a pauta a sessão então terá o término bem antes das 18 horas bom, dando prosseguimento em permitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 1881 de 2020 autoria do vereador doutor Carlos Eduardo vereador Carlos Caiado que dispõe sobre a permanência e obrigatoriedade do profissional fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva UTI no município do Rio de Janeiro adultas, neonatais e pediátricos na urna de convidências a matéria está pendente do parecer da comissão de justiça e redação para emitir o parecer convido o vereador Tiago Carribeiro perdão presidente qual que é o projeto que eu não me distraí aqui não ouvi fisioterapia na UTI vereador Carlos Eduardo vereador Carlos Caiado que obriga os profissionais de fisioterapia fisioterapeutas nas unidades de terapia intensiva nas UTI sim, sim pela condicionalidade presidente eu mandei até já uma solicitação até gostaria de pedir qual autoria esse projeto aos autores parabéns senhor presidente senhor presidente César Maia pede qual autoria também eu já tinha pedido qual autoria eu vou pedir senhores eu vou apenas escolher os pareceres depois vossas excelências coloquem no grupo as qual autorias por favor eu vou ter a qual autoria para me comparecer pela comissão de justiça ainda em redação vereador doutor Jairinho acompanho o presidente da comissão vereador Tiago Carribeiro pela condicionalidade pelo menos não vai então e aí com três presidente de diante eu peço com a autoria do projeto presidente do Carlos Eduardo Carlos Eduardo eu só queria te perguntar você colocou a coautoria que eu te pedi senhoras eu vou pedir mais uma vez peçam a coautoria no grupo dos vereadores agora estamos aqui por enquanto fazendo aqui o acolhimento dos pareceres já tem dois pareceres pela comissão de justiça e redação o vereador geralmente está afastado por motivo de saúde bom comissão de administração e assuntos ligados ao servidor público convido o vereador o senhor o senhor já nasceu né parecer favorável presidente e nao do silva parecer favorável presidente e nao do silva parecer favorável vereador júnior da lucinha e fernando ilha júnior da lucinha parecer favorável parecer favorável pela comissão de engenharia e saúde pública e bem-estar social convido o vereador doutor Jorge Manaia já puderam parecer parecer favorável doutor João Ricardo ou doutor Paulo Pinheiro parecer favorável parecer favorável parecer favorável permitiu parecer pela comissão de finanças orçamento e fiscalização financeira convido o vereador Rosa Fernandes vereadora Rosa Fernandes vereador Rafael Luiz de Freitas ou vereador professor Célio Loparelli presidente parecer favorável vereadora Rosa Fernandes Célio Loparelli parecer favorável Célio Loparelli parecer favorável em discussão a matéria não havendo quem queira discutir está encerrada para encaminhar para encaminhar o vereador doutor Carlos Eduardo eu queria agradecer muito a Câmara de Vereadores eu queria dizer a todos os vereadores que como de hábito e de costume nosso projeto está aberto para a coautoria de todos é uma enorme honra aceitar a coautoria eu estou aqui eu só vou te cumprimentar porque eu estou botando aqui eu falo o microfone está aberto o vereador Marcelino de Almeida estou dando contoria para todos os vereadores que desejarem na verdade o microfone está aberto o vereador o microfone está aberto o microfone está aberto uma honra uma honra valeu na verdade na verdade esse projeto visa é um anseio antigo da categoria de filoterapeutas são quase 40 mil que reivindicam a sua presença nas unidades de terapia intensiva e nas emergências com o fulcro de diminuir o tempo de internação muitas vezes até as complicações isso vai fornecer uma assistência de excelente qualidade então eu agradeço a Câmara de Vereadores agradeço a todos os vereadores que desejam ser os coautores desse projeto que isso é uma grande alegria não só para a categoria como também para o povo da cidade do Rio de Janeiro que vai contar com uma saúde mais qualificada no interior das unidades de terapia intensiva e nas unidades de emergência muito obrigado senhor presidente em caminho favoravelmente agradeço ao meu líder vereador Júlio Parabéns a oportunidade de ter encaminhado esse projeto no nome do nosso bloco encaminhar presidente para encaminhar o vereador Carlos Caiado só parabenizar o vereador doutor Carlos Eduardo e agradecer pela coautoria tudo que ele falou aqui assino embaixo e a liderança dele importante médico que entende essa categoria reivindica muito tempo e merece e os pacientes vão poder se recuperar com maior facilidade então parabéns doutor Carlos Eduardo para mim é uma honra poder estar sendo coautor desse projeto espero aprovar agora em primeira discussão e em segunda o quanto antes e fazer o direito que todo mundo requer esse atendimento de recuperação vai ser muito importante parabéns obrigado mais alguém para encaminhar posso encaminhar presidente pois não vereador Marcelino de Almeida para encaminhar primeiromente quero parabenizar o autor Carlos Eduardo e esse projeto nós trabalhamos com pessoas idosas sempre trabalhei com pessoas inclusive da comissão de idosos também que a gente pertence parabenizar mais uma vez ao doutor Carlos Eduardo e pedir a ele essa foltoria desse projeto também tá bom muito obrigado a ele mais alguém para encaminhar Italo Ciba vereador Italo Ciba a princípio vai dar parabenizar realmente o doutor Carlos Eduardo inclusive eu estou preparando eu tinha até preparado aquilo que eu tinha e segundo o estudo que eu fiz se a prefeitura não é investir que a prefeitura não vai investir ao contrário vai no mínimo economizar 40% na compra de remédio aí é um projeto que pode ser adaptado depois em cima desse projeto do Carlos Eduardo tá de parabéns dele eu já tinha em mente já esse projeto quase que parecido coisa aí só com a quiropatia eu mesmo estive mal da coluna andando neitor e não gastei um real com remédio gastei um dinheiro a quiropatia e hoje eu estou andando normal é um projeto muito bonito meus parabéns pelo Eduardo e eu estou preparando também em cima desse aí muito obrigado mais alguém para encaminhar em votação painéis encontram ser liberados para a presidenta só depois eu queria me escrever a declaração de voto um minutinho Daniel Brizola parabéns Carlos Eduardo companheiro obrigado 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 Obrigado. 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 Está encerrada a votação. Votaram sim, 41 senhores vereadores. O projeto está aprovado e voltará em segunda discussão. Para a declaração de voto, convido o vereador Leonel Brizola. Obrigado, presidenta Tânia. Quero aqui parabenizar... Leonel, me perdoa. Conseguindo meu voto, por favor, presidenta. Perdão, Leonel. Conseguindo o voto do vereador Jairinho. É muita honra, Jairinho. Eu não poderia fazer isso, mas entendi. Desculpa a brincadeira, Jairinho. Eu quero só parabenizar o vereador doutor Carlos Eduardo, um grande companheiro, um grande lutador pela saúde. Cursei fisioterapia, sou entusiasta da fisioterapia, que parabenizar integralmente a política. Tenho completo entendimento que a fisioterapia antecipa, ela previne, ela acelera a recuperação, e salvou muitos, mas muitos pacientes das únicas vítimas da Covid. Foi um trabalho essencial, era a primeira hora. O doutor Carlos Eduardo está esperto na parada, atento às demandas da população. Conta comigo, quando a primeira vez eu vi esse projeto na pauta, eu já pedi a doutor Carlos Eduardo. Quero dizer que isso é uma questão importantíssima. Nós deveríamos evoluir ou mais. Inclusive, espero que a próxima prefeita, que seja o nosso, coloque nas clínicas da família um profissional da fisioterapia. É uma prevenção, é manutenção da saúde. É imprescindível, né? Esse trabalho, que pouco é respeitado, e principalmente pelos planos de saúde, que pagam um valor baixíssimo para este profissional. Então, minha salva de palmas, doutor Carlos Eduardo. Parabéns, sempre atento nesta questão da saúde da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, querido. Faz alguém para declarar a vota? Faço a matéria seguinte, a implementação ordinária e a primeira discussão, projeto de lei número 1687, de autoria do vereador doutor Gilberto, que altera e acrescenta disposições ao parágrafo único do artigo 1º da lei número 5.788, de 2014. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Justiça, desculpa, de assuntos ligados ao servidor público. E convido o vereador Hinaldo Silva para emitir o parecer. Vereador Fernando Ilha. Parecer favorável, Jornal da Lucinha, presidente. Vereador Jornal da Lucinha, parecer favorável. Vereador... Hinaldo Silva, favorável, presidente. Parecer favorável, vereador Hinaldo Silva, para o vereador Fernando Ilha. Permitir o parecer pela Comissão de Assistência Social. Convido o vereador, vereadora Fátima da Solidariedade. Favorável, presidente. Fátima. Favorável. Parecer o vereador Wellington Dias. Senhora presidenta, eu gostaria de pedir pela ordem sobre essa questão dos pareceres, se puder, depois. Por favor, o Leonel Brizola. Vereador Wellington Dias. Parecer favorável. Parecer favorável. Permitir o parecer pela Comissão de Finanças, de Orçamento de Fiscalização Financeira. Convido a vereadora Rosa Fernandes. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir o parecer, o vereador Rafael Luz de Freitas. Favorável. Parecer. Favorável, presidente. Parecer favorável. Pela ordem, vereador. Leonel Brizola. É só arguir se não tem que parecer da Comissão da Criança e Adolescente, por trata dos conselhos tutelares e outras questões que abrangem a criança e a adolescente. Vereador Leonel Brizola, a presidência vai suspender por três minutos a sessão, apenas para respondê-lo. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Vereador Leonel Brizola, respondendo a questão de ordem de V. Exª, o parecer da Comissão, a presidência realmente acolhe a sua questão de ordem. Cabe, sim, a inclusão da comissão que V. Exª faz parte, que é a Comissão da Criança e do Adolescente. O projeto inclui os conselhos tutelares também. E para, então, dar prosseguimento, a presidência acolhe o parecer também da Comissão da Criança e do Adolescente. Para emitir o parecer, o vereador Leonel Brizola. Sra. Presidenta, olha, eu realmente estou muito aqui e queria discutir muito essa matéria, porque há aqui, de fato, uma privatização da assistência social como um todo. É um projeto extremamente preocupante que fere o Estatuto da Criança e Adolescente e afronta a Constituição no seu atendimento na plenitude da garantia social. Então, eu dou um parecer contrário. Eu preferia que a gente adiasse essa matéria por três sessões para que o autor corrigisse e não inserisse dentro desta matéria de parceria público-privadas os CRAS, os CREs, o Centro de Atendimento à População de Rua, os abrigos, os conselhos tutelares. Isso é uma afronta, porque a gente não pode misturar praça pública com assistência social. Isso é um afronto à Constituição. Então, para que eu não vetar o projeto do doutor Gilberto, eu vou pedir o adiamento da matéria por três sessões para que ele corrija a matéria. Caso contrário, novamente, eu daria um parecer pela inconstitucionalidade, porque é um afronto à Constituição e ao ECA. Então, eu vou pedir, antes de dar o parecer, o adiamento por três sessões. Vossa Excelência, então, solicitou o adiamento da votação por quantas sessões? Três sessões, senhora presidenta. Três sessões? Três sessões. Então, a presidência submete aos senhores vereadores. Três sessões. E aí E aí Presidente, pode consignar meu voto sim, vereador Marcelo Siciliano, por favor? Consignando o voto do vereador Marcelo Siciliano, sim. E aí 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 Como votam os senhores vereadores? Estamos votando o requerimento de adiamento do PL 1687, de 2020. Está encerrada a votação. Votaram sim 19 senhores vereadores, não 7 senhores vereadores. O requerimento está aprovado. Passa essa matéria a seguinte. Projeto em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 1889, de 2020, autoria do vereador Marcelo Siciliano, que dá o nome de Recanto Alfredo Sirquins, deputado federal e vereador, a área no Parque Natural Municipal da Prainha. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir o parecer, convido o vereador Tiago Carribeiro e vereador doutor Jairinho. Para emitir o parecer pela Comissão de Justiça e Redação, Tiago Carribeiro e vereador doutor Jairinho. Eu vou solicitar, então, ao vereador César Maia, para emitir o parecer pela Comissão de Justiça e Redação. Aparecer pela Constitucionalidade. Aparecer pela Constitucionalidade. Convido também o vereador, a vereadora Fátima da Solidariedade. Convido o vereador Tarcísio Mota. Convido o vereador, o Elton Dias. Pela Constitucionalidade. Pela Constitucionalidade. Para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Convido o vereador, o Elton Dias. Meu parecer é favorável. Parecer é favorável. Vereador Marcelo Siciliano. Favorável, presidente. Desculpa, desculpa, porque já teceu. É. Ok. Pela Comissão de Educação. Professor Célulo Parelli. Parecer é favorável. Parecer é favorável também, Tarcísio Mota. Obrigada, parecer é favorável. Em discussão, a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar. Em votação. Os painéis encontram-se liberados. Como voto, os senhores vereadores. Obrigado. 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 A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim, 30 senhores vereadores, não, 2 senhores vereadores. O projeto está aprovado e voltará em segunda discussão. Queria declarar a votação, senhora presidente. Para declaração de voto, vereador Leonel Brizola. Declaração de voto também, senhor Leandro. Obrigado, senhora presidenta. Declaração também, César Maia. Isso, é importante passo ao vereador aqui, Alfredo Cirquise, que fez um grande trabalho na história do país. Quero lembrar que foi no governo Leonel Brizola que toda aquela região foi tornada como área de preservação ambiental, desde a Praia, Parque da Praia, Grumari, como todo o Maciço da Pedra Branca, uma importante parte da natureza da cidade do Rio de Janeiro, turística e importantíssimo para o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. E lembro que ali, de fato, diversas vezes, por várias vezes, houveram tentativas de criar a parte de hotéis, hotéis de luxo, no intuito de privatização daquele parque. Nada mais justo, parabenizo o autor, nada mais justo do que colocar o nome do grande ecologista, defensor do meio ambiente, Alfredo Cirquise. Eu quero fazer essa ressaltação e fazer esse histórico, porque se não fosse possível o tombamento, a preservação dos dois parques, seja de Grumari e da Prainha, hoje eles estariam entregues à especulação imobiliária. A declaração de voto, o vereador Marcelo Siciliano. Eu queria agradecer aos vereadores que apoiaram o projeto e votaram favoravelmente. E externar aqui, corroborar com a palavra do vereador Leonel Brizola, que realmente o Alfredo Cirquise foi um cara exemplar na causa militante do meio ambiente, do nosso país, a Prainha é a primeira praia, bandeira azul, é uma praia modelo na cidade do Rio de Janeiro, era a única. Até mês passado, parte da Praia da Reserva consegui ser contemplada também com a bandeira azul. E agora estão sendo construídos dois portais que fecham definitivamente a Prainha e a Grumaria, se tornando um parque modelo. Então, é um motivo de muita felicidade para todas as pessoas que lutam pela preservação do meio ambiente, ter um canto sendo ícone no modelo de preservação ambiental, uma praia maravilhosa, homenageando uma pessoa que nos deixou de forma tão trágica e repentina, que fez muito pela nossa cidade. Então, fico muito agradecido, agradeço aos vereadores e me sinto muito honrado de ter tomado a iniciativa com esse projeto, mas foi, na verdade, uma iniciativa minha, com várias pessoas, frequentadoras da Prainha também, e amantes do nosso querido saudoso Alfredo Cirquise. Obrigado, presidente. Na declaração de voto, o vereador César Maia. Declaração de voto, senhor presidente. Senhora presidente, essa nominação tem tudo que ver com o Cirquise. O Siciliano já comentou, o Brizola também, porque é uma marca de preservação ambiental que era a luta da vida de Alfredo Cirquise. Pedi-lhe apenas ao vereador Siciliano que me desse a coautoria de um projeto de nominação tão importante. Era isso, senhora presidente. Coautoria está dada. Para a declaração de voto, convida a vereadora Tereza Ferro. Uma hora que eu estou a junto comigo no projeto. Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado. Senhora presidente, senhoras vereadoras e vereadoras, eu acho que é motivo de muita satisfação poder votar essa homenagem ao nosso querido, ao nosso saudoso Alfredo Cirquise, que dedicou a sua vida à luta a favor da preservação do meio ambiente. Então, nada mais justo que esta homenagem. Cirquise merece todas as homenagens. Foi um homem de uma correção exemplar, um homem que se dedicou, na vida pública, sempre a defender o que era justo, mas muito especialmente. Eu conheci, tive uma relação de amizade com Cirquise, e posso dizer aos senhores que Cirquise, realmente, às vezes, parecendo um sujeito truculento, uma pessoa um tanto fechada, era um homem de um caráter exemplar. Parabéns a esta casa que acaba de aprovar esta homenagem ao nosso querido, ao nosso saudoso Alfredo Cirquise. Muito obrigada, senhora presidente. Obrigada, vereadora. Passa essa matéria a seguinte. Quinta imitação ordinária e primeira discussão. Projeto de lei número 1889, de autoria do vereador Marcelo Siciliano. Opa, desculpa, já foi. Projeto de lei número 1944, de autoria do vereador Paulo Messina, que inclui a lei número 5.242, de 2011, e a Associação de Ecoterapia do Estado do Rio de Janeiro como utilidade pública. A matéria está perente do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir o parecer, convido o vereador Tiago Carribeiro e o vereador doutor Jairinho. Estando presentes, convido o vereador Wellington Dias, por favor. Parecer favorável. Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação. Vereador, pela Comissão de Justiça e Redação. Pela constitucionalidade ao projeto. Pela constitucionalidade. Obrigada, vereador. Professor Céreo Luparelli. Pela constitucionalidade. Pela constitucionalidade, senhora presidente. Pela constitucionalidade. Muito obrigada, vereador. Em discussão, a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação. Os painéis encontram-se liberados. Obrigado, senhora presidente. Obrigado. E aí E aí A presidência vai encerrar a votação Está encerrada a votação Votaram sim 32 senhores vereadores Não nenhum senhor vereador O projeto está aprovado E voltará em segunda Para declaração de votos Já esqueceu de mim Presidente Ainda tem mandato até dezembro Olha, queria agradecer a todos os colegas Pela aprovação do projeto Queria agradecer a Câmara Pela atenção Todos aí Esse projeto é importantíssimo Eles desenvolvem um projeto Para crianças com deficiência Viu Tânia Também em tua área E queria agradecer A confiança do pessoal Que nos pediu Para fazer esse título Essa, perdão A sua utilidade pública E a todos os vereadores que votaram Obrigado aí Uma parte, Messina, por favor Não pode, amiguinho Pede você declarar voto Declaração de voto, presidente Só para... Para declaração de voto Vereador Júnior da Lucinha Parabenizar o nobre Adão Messina Para esse brilhante projeto E consignar meu voto sim Porque eu tive um problema no painel Não consegui votar, por favor Obrigado, irmão Consignando o voto sim Do vereador Júnior da Lucinha Mais alguém Para declaração de voto? Oi, presidente Rafael Rapidinho Só para também consignar meu voto sim Que eu não tinha conseguido votar no painel Tá? Obrigado Consignando o voto do vereador Rafael Lúcio de Freitas Sim Mais alguém Para declaração de voto? Passa-se a matéria seguinte Em permitação ordinária Em primeira discussão Projeto de Decreto Legislativo Número 240 De 2019 De autoria do vereador Inaldo Silva Que concede o título de cidadão honorário Do município do Rio de Janeiro A Sheila Regina Barreto Rodrigues A matéria está pendente do parecer Da comissão de justiça Desculpa Da comissão de educação E para emitir o parecer Convido o vereador Célio do Parelho Parecer favorável Parecer favorável Para emitir o parecer O vereador Taciso Mota Parecer favorável Senhora Presidente Parecer favorável Em discussão A matéria Não havendo quem queira discutir Está encerrada a discussão Para encaminhar Não havendo quem queira encaminhar Em votação Os postos de votação Encontram-se liberados Tietro Tietro Todos os postos Favorável Tietro Tietro Obrigado. Obrigado. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 29 senhores vereadores. O projeto está aprovado e voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, a imitação ordinária. Em primeira discussão, projeto de decreto legislativo, número 259, de 2020, autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a Leandro Castan da Silva. A matéria está frente do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir o parecer, eu convido o vereador Tiago Carribeiro. Vereador, doutor Jairinho. Solicita, então, a gentileza do vereador Welton Dias para emitir o parecer pela Comissão de Justiça e Redação. Pela Constitucionalidade. Pela Constitucionalidade. Para emitir o parecer pela Comissão de Educação. Parecia favorável, senhora. Parecia favorável. Em discussão, a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação. Os postos de votação encontram-se liberados. Senhora Presidente Estânia Bastos, a senhora poderia considerar o meu parecer favorável pela Comissão de Educação também, ao zagueiro do meu time do coração, por favor? Ah, desculpa, vereador. É que eu me perdi e não consegui declarar que abriu o microfone. Desculpa. Parecia favorável pela Comissão de Educação. Vereador Tassiso Mota. Bom, então, eu vou completar esse time aí também. Vereador, doutor Jorge Manai. Parecia favorável pela Comissão de Educação. Como voto, senhores vereadores. Obrigado. 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 Como voto, senhores vereadores. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim, 30 senhores vereadores, não, nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado e voltará em segunda discussão. Faça essa matéria a seguinte. Interimitação ordinaria em primeira discussão. Projeto de decreto legislativo nº 262, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que concede o título de cidadão menemérito do município do Rio de Janeiro, ao senhor Nélio Georgine da Silva. Em discussão, a matéria. A matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação. Os painéis encontram-se liberados. Os painéis encontram-se liberados. Como voto, senhores vereadores. Obrigada. 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 O projeto está aprovado e voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, a imitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de decreto legislativo, número 264, de 2020, autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que concede o título de cidadão honorário, município do Rio de Janeiro, a Alexandre Campello da Silveira. Em discussão, a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação. Os vascaínos aí, fiquem atentos. Nesse eu vou declarar voto, senhora presidente. Os painéis encontram-se liberados. Nesse eu vou declarar voto, senhora presidente. E aí Presidente, eu queria fazer uma comunicação de liderança, por favor, quando couber, tá? Antes da sessão terminar, por favor. Ok. Como votam os senhores vereadores? Peço só um minutinho, Presidente, o meu computador tá com um probleminha aqui, eu tô me ajeitando, um segundo só, por favor. Como votam os senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação. Não é PL, é PDL, por isso que eu tava achando que na inscrição tá PL, Presidente. Aí eu não tava achando o projeto exatamente por isso. Mas não precisa de mudar, não, é preciosíssimo, é só porque eu tava confundindo aqui. Como votam os senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim, 24 senhores vereadores, não um senhor vereador, duas abstenções. O projeto é aprovado e voltará em segunda discussão. Para a declaração de voto, pediu o vereador Taciso Mota. Obrigado, senhora Presidente. Da mesma forma em que eu tive orgulho de votar favoravelmente ao projeto de declarar cidadão honorário, o zagueiro Leandro Castan, grande zagueiro do meu time do coração, Vasco da Gama. Torço para que ele consiga evitar mais gols ainda nesse campeonato brasileiro e que o Vasco possa subir nas posições na tabela, da mesma forma que reconheço muitas vezes homenagens merecidas aos diversos clubes de futebol na cidade do Rio de Janeiro, a jogadores, etc. No caso do Alexandre Campeão, especificamente, ele não poderia contar com o meu voto favorável. Eu acho que o Vasco da resposta histórica, o Vasco do combate ao racismo, o Vasco primeiro time campeão com negros e operários, o Vasco da construção popular de São Januário, não merece o presidente atual que tem, infelizmente, que chegou ao poder, inclusive, com manobras muito estranhas no processo eleitoral do Vasco da Gama, e agora, durante a pandemia, tomou uma postura absolutamente negacionista, pressionando para a reabertura dos estádios antes da hora, e, portanto, na minha opinião, equivocada. Ainda mais que a gente está, portanto, votando um título de cidadão no meio de um processo eleitoral no próprio clube Vasco da Gama, em que eu acho que, na verdade, o correto seria, inclusive, até esperar esse tipo de situação, inclusive, de uma gestão absolutamente criticada e temerária, em que os torcedores seguem dando uma aula com o programa de sócio-torcedor, com a quantidade de adesões que teve, com as contribuições para a construção do CT, em que, muitas vezes, o Campello tenta se vangloriar dizendo que foi ele que está fazendo isso, mas, na verdade, eu acho que ele não merece o clube e a torcida que tem por isso. Não fiz nada para atrapalhar o projeto, até ajudei que o parecer conjunto saísse, mas o meu voto favorável não poderia ser aprovado, virará cidadão do Rio de Janeiro sem o meu voto, ao contrário, com muito orgulho, com o meu coração na Cruz de Malta, com o meu coração vascaíno. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. Comunicação de liderança, presidente. César Maia. Pediu primeiro o vereador Paulo Messina para comunicação de liderança. Obrigado, presidente. Caros colegas. Presidente, na verdade, eu quero fazer um protesto, deixar a comunicação de liderança como um protesto pela covardia. Me perdoe, mas não tenho outra palavra, pela covardia do prefeito Marcelo Crivella, em empurrar para os professores, para os pais de alunos, para os diretores de escola, a decisão se reabre ou não reabre a escola. Isso, infelizmente, chegou nesse momento, é polêmica, é cheia de riscos à saúde pública, talvez seja de todas as coisas a se fechar ou a se abrir durante o período da pandemia, talvez seja a mais polêmica de todas a questão das escolas. E é justamente essa que o prefeito delegou, terceirizou, mais uma vez, por sua incapacidade de decisão. E aí, num ato de covardia, deixa na mão dos professores. Ou seja, vocês que se resolvam, cada escola voluntariamente abrir. Os professores que acharam que... Não, mas também, por favor. Aquele professor que achar, poxa, eu acho que não tem idade, não tem idade, eu não quero, vai botar em risco a criança, o pai já vai começar a achar que ele é vagabundo, ou o pai que não quer mandar para a escola, o outro pai quer mandar. Só você ver as praias, a consciência da própria população em relação a isso, o que vai ser a guerra, o que tende a ser a guerra nas escolas. Ato de pura covardia. Ato de incapacidade de decisão. Graças a Deus, está acabando. Está acabando o governo, está acabando o ano letivo. Não pensem que eu digo isso, porque acho que tinha que fechar tudo. Não. Eu, inclusive, fui um dos únicos aqui, em março desse ano, antes do fechamento, é dizer, vamos fechar as escolas, mas todo o protocolo sanitário, por exemplo, para comércio, para restaurante, etc., já poderia ter sido implementado desde o início, sem necessidade do fechamento. O que tem hoje, o distanciamento, a quantidade de... a quantidade de mesas com 30%, 40% de potencial, hoje até está em 50. Máscaras, álcool gel, isso poderia ter sido, esse protocolo poderia ter sido adotado desde o início. Não, fechamento radical e agora gerou tanto desemprego e agora com a questão das escolas, que era justamente o que, de fato, não faz sentido nenhum você abrir escola em novembro com mais de um mês, um mês e meio, dois meses de... Tinha que estar se preparando para os ciclos do ano que vem. Como é que você vai recuperar essas crianças? Não. Nesse momento de pressão, mais uma vez, a decisão que você tem é não tomar decisão nenhuma. Sem pulso, nunca teve e agora faz essa covardia. meus... Eu ia dizer meus sentimentos, não, mas é quase isso, né? Minha solidariedade aos professores, aos diretores, às comunidades escolares, mais uma vez, afligidas pela covardia da prefeitura. Mas está acabando. Obrigado, presidente. Para a comunicação de liderança, convido o vereador César Maia. Obrigado, senhora presidente. Em toda a minha vida pública, eu sempre tive o costume de receber sugestões, críticas e anotar. Há uns 40 anos atrás, anotava com caderninho, 30 anos. E hoje a gente recebe através de zap, através de e-mail. E, numa reunião recente com merendeiras, eu recebi a sugestão delas de mudar a denominação merendeira, que elas dizem que não são mais merendeiras, porque elas fazem a alimentação, a comida, de acordo com a orientação de nutricionistas e a necessidade dos alunos. Então, me pediram que encaminhassem, estou encaminhando um projeto de lei, denominando as merendeiras, agora, de cozinheiras escolares, cozinheira escolar. Acho que é uma questão correta. Pessoal, agora, no ano de... nesse mandato de vereador, eu fiz 1.500, 1.600 indicações legislativas, requerimentos de informação, projetos de lei, nominações. Eu diria que 80% vieram de sugestões recebidas. Achei importante essa sugestão e a merendeira disse, olha, com o nome adequado, cozinheira escolar, nós vamos também ser reconhecidas dessa maneira e ser remuneradas dessa maneira. Era isso, senhora presidente. Estou apresentando o projeto de lei e gostaria de pedir o apoio de todos vocês, com o autorismo que fosse. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. Bom, esgotada a pauta que justificou a presente sessão, a presidência, antes de encerrar, convoca a sessão extraordinária para a próxima quinta-feira, às 15 horas. Está encerrada a sessão. Obrigada. Obrigada.